Fala pessoal, o que que eu falo com vocês é o Gabriel, faço parte do centro de treinamento da Axalta e venho através desse vídeo falar da massa 5400, a nossa massa poliéster, tá? Lembrando pessoal, essa massa não pode ser aplicada sobre repintura ou pintura original, tem que ser sempre aplicada sobre chapa nua, tá? Esse é um ponto muito importante da aplicação do uso da massa poliéster. Essa massa pode ser aplicada sobre aço carbono e alumínio, tá? Esse é um ponto interessante dela. Catálise de 1% até 3%, dependendo da temperatura da sua região e também do tamanho de aplicação da sua massa. Outra coisa, ela seca de 20 até 30 minutos e o lixamento dela pode partir da 80 até a 220.